2021, não, não tem sido um ano fácil para o Brasil e para o mundo. Perdemos várias personalidades, famosos, que fizeram parte da vida de muita gente. Confira nesse vídeo, atendendo ao pedido dos inscritos atualizado, 50 famosos que partiram vítima do câncer em 2021. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o Bloco Social começando. Assumiu e no meu cais ficou solidão. Saudade se faz em meu coração. Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor. Sem mais dor, você vai viver. E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Vou eternizar. Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor. Sem mais dor, sem mais dor, você vai viver. E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Vou eternizar. Vou eternizar. Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Eu vou atau – Eu vou gostar de que você foi vocês que eu socorrijo. Eu vou – Eu vou – Eu vou – Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Eu hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor E seu lugar, saudade ficou E seu lugar, saudade ficou Sua missão foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi Você foi E seu brilho ficou em mim Como um anjo Você veio Você foi Sua missão está cumprida aqui Como um anjo E seu brilho ficou em mim Você foi E seu brilho ficou em mim E seu brilho ficou em mim E seu brilho Eu acho Legenda por Sônia Ruberti